Eu quero ver quem é que tá de férias aí. Eu! Eu! Você? 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 O Cleiton não tá em escola ainda, né? Mas eles tão de férias só da escola, tão trabalhando muito aqui na Agência Baby, né? Essa é a garotada que veio pelo Shop Tour, tá? E papais, mamães, é muito importante a gente falar desse assunto. A seriedade de uma agência. Não leve seu filho pra qualquer lugar, mesmo que pessoas abordem, falem, olha que carinha bonita, né? Isso é perigoso, né, gente? Vocês vieram por onde? Pelo Shop Tour também? Ligaram pra cá e fizeram uma sessão de fotos com o Cleiton. E o pessoal já tá começando a trabalhar. O Cleiton já fez essa foto pra veja. Olha que trabalho bonito ele fez. Papais, o que é importante a gente falar pra quem tá assistindo agora? Que tem segurança, né? Hum! Que tem sede própria, que são honestos. Isso é importante, você pode confiar na Agência Baby. Vamos conhecer um pouquinho dessas carinhas mais lindas e mais sapecas. Esse é o Cleiton, que fez a foto aqui. Esse é o Guilherme. Ele é o Gorila da Parmalat. Faz aquela cara de bravo, Guilherme. Ó, e assusta todo mundo, né, gente? O que mais você fez além do Gorilinha da Parmalat? Conta pra gente aqui. Batuta. Hum! O que mais? Brama. Ah, aquela que você deu um chutão naquela bola. Quem sabe aqui em algumas copas ele vai tá lá, né, vibrando e ganhando pra gente também. Tá certo, Gui? O que mais você fez? Mapping. Mapping. Uhum. Ah, fez um montão de coisa, né? Na hora da branca, gente. Impressionante, né? Eu vou falar, eu vou falar na hora da branca. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Dani. Olha a clarinha dela. Ela fez até um longa no trato, não é isso, Dani? Conta pra gente. Muita emoção? É? É. Tá acostumado. Aham. Aí eu vou chutar. Canso um pouquinho também. Olha só, ela faz... Ainda mais porque eu quero te dar mais nervoso. Tá mais nervoso? Mas conseguiu, tá vendo? Eu também. Lógico. Mas isso é normal, mas olha só o que ela conseguiu. Catálogo da Zoom que ela faz. Ela participou também dessa foto, ó. Da Veja Aqui Demais. E tem uma série de trabalhos aí, desfiles, né, Dani? Isso é muito comercial. Do mapping ela fez também. Vamos conversar um pouco com a Priscila. Priscila, e você? Leite Moça, map, e o branco na Priscila também. Olha a cara mais fofa. Mostra a foto aqui. Então você vai ligar pra cá, vai marcar uma sessão de fotos. Eles vão tirar duas fotos 13 por 18 como essas, viu gente? Olha só. E aí, se a criança for aprovada, as fotos ficam retidas na agência. Se não, os papais levam as fotos como recordação. Aí você coloca no porta-retrato, né? Pode presentear também a vovó com uma das fotos. Essa criançada toda aqui na Agência Baby, fazendo muitos trabalhos. É só você ligar pra cá. Alguém sabe? O telefone tá aqui. Então vamos lá. Devagarinho, vamos lá. 8703161. Segunda, sexta das nove de oito e sábado das nove de dezesseis. Ligue e marque uma sessão de fotos. Inclusive você vai conferir aí o pessoal da Agência Baby trabalhando. Um lugar que tem sede própria e oferece segurança. Ligue pra cá, 8703161. Agora é só chamar a criançada. Chamo o pessoal pra vir pra cá correndo a Agência Baby.